A gente correu atrás muito para chegar onde nós chegamos, nós no contexto geral, a comunidade e a gente em particular. E parabenizar vocês pelo trabalho que vem sendo feito tanto pelos contratados e pelos efetivos que já estavam aí. Também estava conversando com o vereador aqui, a Câmara também está de parabéns, vem fazendo um trabalho que a gente nunca imaginava, não pudesse contar com a Câmara de verdade como está acontecendo. Várias situações que a gente consegue fazer, porque há também um alinhamento executivo com o legislativo. Não é emparelhamento, há um alinhamento. Então, muito obrigado por tudo que vocês têm feito, continue assim, fiquem com Deus, tenham um bom dia. Alguém quer fazer uso da palavra? Um trabalho de vocês bem feito, como da forma que está sendo feito, é o município é que ganha, né? Porque todas as secretarias que estão lá, obras, andando, saúde, agricultura, é o trabalho nosso aqui, do gabinete em si, que eu considero todos no gabinete. E a gente está em um número bem reduzido, porém, um número que tem uma eficiência, o respeito é uma eficiência muito grande, está certo? Então, tenham um bom dia. Parabéns. Alguém quer? Alguém quer? Eloy? Guerreiro?